Por que a gente precisa praticar o francês falado desde o início? Por quê? Mas por que eu preciso fazer isso? Primeiro ponto é que é essencial que você sempre tenha um jogo, um equilíbrio entre colocar em prática e descobrir coisas novas. Na verdade, seria até na outra ordem, né? Descobrir alguma coisa nova, coloquei em prática. Descobrir alguma coisa nova, coloquei em prática. Só para dar um exemplo, claro, essa semana a gente teve uma aula sobre a sua primeira conversa em francês. Depois a gente teve uma aula também sobre os números em francês, sobre os sons em francês. Então são três assuntos que você começou a descobrir. Mas se você deixar esse assunto morrer na aula, se ele acabou naquele ponto final da aula, né? Aí é um grande problema. Porque, em geral, o que vai acontecer é que você vai acabar sentindo, meio enganando o seu cérebro, mandando uma informação de que você está estudando, só que isso não faz você reter a informação. Ontem a nossa aula, ontem não, não é anteontem, a nossa aula foi sobre isso, como que eu lembro daquilo que eu aprendo. E a grande coisa de lembrar o que você aprende é colocar em ação. Quando você fala, quando você realmente usa o som saindo da sua boca, você vai fazer várias... São várias vantagens. Não é mágica, é método, mas é como se fosse uma mágica nesse caso. A mágica, na verdade, é da consistência, da constância, de você repetir aquilo várias vezes. Então, quando você começa a falar o outro idioma, a pronunciar em voz alta, você vai fazer com que você se acostuma com, e aí, super importante, a sua voz em francês. Uma coisa é você se acostumar com o som do francês, se reconhecer o som do francês. Outra coisa é aquilo não parecer estranho na hora que você fala. Porque quando a gente começa a falar um idioma que a gente não está tão acostumado, ou até quando a gente volta a falar um idioma que a gente não estava tão acostumado, é muito maluco, porque, às vezes, é até inconsciente. A gente começa a falar e dá um certo... Nossa, estou falando outro idioma. Nossa, está esquisito. Então, isso é um dos pontos que é super importante. Então, você se acostuma com a sua voz em francês. Olha lá, o Júlio falou. Isso é verdade, parece bem estranho. Então, falar é importante, porque você vai se acostumar com a sua voz em francês. Óbvio que o segundo passo é que você treina a pronúncia. E quando a gente fala treinar a pronúncia, é como se fosse a academia mesmo. A musculatura, o que fazer com a boca, com a língua, etc. Né? Você começa... No começo, vai ser estranho você fazer... Tipo, você vai se sentir não natural fazendo isso. Então, a gente precisa criar não só a musculatura, se acostumar com aquilo, mas você também se acostumar com umas certas caras que você acaba tendo que fazer. Então, falar vai ser importante desde o início por isso também. E é claro que aí depende do tipo de fala. A gente vai ver várias coisas que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Mas se você começar, por exemplo, a conversar com outras pessoas, você também vai treinar o seu entendimento. Treina o entendimento. Lembrando, nosso objetivo de qualquer pessoa que está aqui é, de fato, começar a se comunicar no idioma. Cláudia e Pascal, o que faz para perder o medo de falar? Quando a gente pensa em medo, ah, eu estou com medo, eu tenho medo de me comunicar. O que que vence o medo? A única coisa que vence o medo é a ação. Então, como que eu faço para vencer o medo de falar? Lembra disso. A única coisa que é capaz de vencer o medo se chama ação. Então, falar a gente já entendeu. O que vai fazer você se acostumar com a sua voz em francês? O que vai fazer você treinar a pronúncia, preparar a musculatura? O que vai fazer você se acostumar com as caras e bocas que acaba tendo que fazer para falar um outro idioma? E vai fazer você também treinar o seu entendimento do francês falado. E lembrando, então, que a única coisa que vai vencer o medo é a ação. Então, como que eu creio? Pode ser sozinho, pode ser com outras pessoas. O francês desde o início. As primeiras coisas que você precisa fazer é você falar sozinho. E aí não é sair falando sozinho, conversando sozinho. Ai, que estranho, como é que eu vou falar sozinho? Então, a primeira coisa, na verdade, é você repetir, vou pôr aqui, repetir em voz alta. Pra gente já brincar, eu vou pôr em francês também. Repeter a voix haute. Repetir em voz alta, repeter a voix haute. Então, assim, ouviu eu falando alguma coisa? Por exemplo, eu acabei de falar. Repeter a voix haute. Você repete em voz alta. Tudo aquilo que você ouve, você repete em voz alta. Prática que deve ser constante. Você deve, assim, se acostumar a fazer isso. Ah, mas eu não quero falar em voz alta porque eu tô estudando no ônibus. Fala baixinho. Mas é importante que saia algum som. Mesmo que seja assim, ó. Repeter a voix haute. Isso aqui já é melhor do que nada. É claro que se você falar com voz normal, fica melhor ainda, ok? Então, repetindo a voz alta. Isso aqui é uma prática bem legal. Segunda prática é ler em voz alta. Em francês fica lire a voix haute. Ah, mas o que que eu leio? Tudo aquilo que você começa a bater o olho e é em francês, e tá escrito em francês, começa a criar o hábito de ler em voz alta. Por quê? Porque à medida que você vai fazendo isso, você faz exatamente aquilo que você precisava fazer. Você começa a se acostumar com a sua voz em francês, você treina a pronúncia, você treina o entendimento. E nesses dois casos, a gente faz uma outra coisa. Que eu vou até pôr aqui, tá? Que aí eu vou pôr com asterisco porque vai depender de como você treina isso. Que é, você começa a se acostumar com a lógica da língua. O que que eu quero dizer com começar a se acostumar com a lógica da língua? Você começa a falar, se você tá repetindo o que alguém disse em francês, ou se você está lendo em voz alta em francês, você começa a entender, de uma forma não racional, qual é a ordem dos elementos, como é que eu tenho que organizar o meu pensamento em francês, essas coisas que são super importantes. Acontece muito da gente, das pessoas, eu vejo assim, os alunos que não fazem isso, e saem falando de qualquer jeito, eles colocam os elementos de qualquer forma. O que que eu chamo de colocar os elementos? É assim, ó, por exemplo, existe um tipo de pergunta em francês em que a gente faz a inversão entre sujeito e verbo. Então, ao invés de eu falar, você quer água? Eu falaria, quer você água? Isso não existe em português. Você só vai se acostumar a fazer isso com a repetição. A repetição é a chave do sucesso no idioma. Então, ó, repetição é a chave do sucesso. Quanto mais você repete, quanto mais você lê em voz alta a mesma frase, quanto mais você lê o mesmo trechinho em voz alta, quanto mais você se coloca em movimento pra falar francês, mesmo que sejam as mesmas coisas, você vai ter sucesso em reproduzir aquilo. É claro que você não pode parar naquilo, mas você precisa se colocar aí em movimento. Eu sempre, eu falo, como é que é? Eu, F, sempre em casa, ah, de repente eu fico, falando o que vou fazer. Tipo, maravilha, isso é muito legal, ó. Tipo, vou lavar a louça, vou arrumar a casa. Isso é verdade, aí eu pego, fico falando, aí eu pego e fico falando as coisas do meu namorado e ele me falou, de novo, dá super certo para o medo. Maravilha. Então, Ioana, exatamente, essa dica é muito legal. Era um dos próximos pontos aqui que eu ia colocar. Aí, nossa colega, então, trouxe outra coisa que é legal de você fazer, que é narrar o que você vai fazer, o que você está fazendo. Como é que eu faço isso? Claro que para isso, você começa a precisar de vocabulário, e aí que é legal você ver a diferença e entender o seu momento do francês. Se você está muito iniciante, você não tem vocabulário, você não sabe falar as frases sozinho. Isso é normal. Então, narrar o que você vai fazer é um próximo estágio. Quando você já deu os seus primeiros passos no francês, ali você pode incrementar a sua prática com isso aqui. Por que eu falo que é um próximo passo? Porque você precisa ter um mínimo de vocabulário, né? Você precisa saber como é que fala copo, peguei o copo, vou fazer um passo dois. Não é necessariamente para quem está avançado. E quem está avançado, eu vou sugerir outras coisas também que você pode fazer. Mas, se você está do zero, zero, zero no francês, foca nessas duas coisas. Com isso aqui, você vai aumentar o seu vocabulário, que então é outro ponto que melhora aqui. Aumenta, aumento do vocabulário. Porque quando você repete, ou quando você lê, você descobre coisas que você não conhecia. Isso aguça a sua curiosidade. Ah, então eu preciso entender o que está escrito, ou o que eu estou dizendo. Você vai perguntar, ou você vai pesquisar no dicionário. E isso vai fazendo com que você tenha cada vez maior o vocabulário, e que daqui a pouco você seja capaz de narrar o que você vai fazer, ou o que você está fazendo. Se você já está mais avançado, faça o seguinte. Comece a contar o que você fez. E por que eu estou falando se você estiver um pouco mais avançado? Porque isso aqui, no passado, então vai exigir que você tenha outros conhecimentos do idioma. Você está vendo? A gente pode praticar a fala desde o início. Você não precisa esperar conhecer X coisas para começar a falar. Porque essas duas coisas aqui, você pode fazer desde o ponto zero. Então, não existe um mito de que você tem que saber X coisas para começar a pronunciar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.